Ele é veloz, Sonic ou em sul Já foi, já passou por nós, Sonic ou em sul Sonic é o raio azul, Sonic que vai de norte a sul Sonic é o mais veloz que há Lá vem com todo o rás, Sonic ou em sul Alguém ficou pra trás, Sonic ou em sul Sonic é o raio azul, Sonic que vai de norte a sul Sonic é o mais veloz que há É o mais veloz que há É o mais veloz que há Prontinho, Roto Obrigado, Bunny Não foi nada, não Eu sou um desastre ambulante Quer, por favor, andar logo com isso, Roto Essa umidade está acabando com as minhas orelhas Essa foi a maior ferramenta que eu achei, Roto Sabe, se usarmos uma engrenagem maior aqui, podemos dobrar a produção de energia Eu aposto que tem razão Nicole, procurar no banco de dados informações sobre roda hidráulica Um registro encontrado, Sally Hã? Nicole, eu falei roda hidráulica Um registro encontrado Essa não, eu tinha medo de que isso acontecesse Alguém aqui está começando a falar a minha língua Não, Sonic A Nicole está com defeito Um cachorro quente não é defeito nenhum, Sally Nicole, exibir diagnóstico nível 4B Exibir O sub-microprocessador do chip 16 possui um erro fatal Isso é ruim? Está limpo Pronto Quando você quiser, Sally Vamos arrebentar Oh, cabeça de lata Quer brincar um pouquinho? Está com você Vamos lá, Sally É agora o mundo Oi, eu já estava indo embora Eu odeio por que eles fazem isso Vamos, Sally Cadê você? Ai Será que eles nunca se cançam? Ai Zona proibida? Mande mais unidades de ataques, Nevely Sim, senhor Doutor Robotnik Eu quero a princesa Quem é aquele? Realmente, eu não sei, senhor Mas eu vou descobrir Está tudo bem, Sally? Está Vamos sair daqui Ai Quem vocês acham que era esse homem de capa? Eram o guardião Quem é o guardião? Quem não, o quê? Segundo a lenda, ele vela pelo lugar onde Lazar descansa E o que é Lazar? Não é o quê? É quem? Quem é o quê? O diabólico mago Lazar descansa há séculos no interior da zona proibida Embora muitos tenham tentado recuperar o seu computador de magias Mas nunca ninguém conseguiu Continua De acordo com a lenda, Lazar espera por um ser maligno bastante que o acordará Maligno? Um ser maligno como um senhor Esquece, Sonic É muito arriscado Qual é, Sally? Os feitiços mágicos de Lazar podiam mandar o Robotnik pro espaço Você pode acabar acordando Lazar Muá! Eu sou mais rápido do que um raio Eu vou voltar antes mesmo que você saiba que eu já fui Dá pra falar sério? Só um minuto? Trinta segundos é o meu limite Um dia, você vai aprender que a velocidade não substitui o bom senso Acabou o tempo É melhor se segurar porque eu já vou Cuidado, Sonic Hora da mágica Ai, garotos Achei ele, doutor Robotnik Então, onde ele está? Bom, ele estava... Por que mandou me chamar? Gostaria de propor um pequeno negócio, meu caro guardião Vai ser muito bem recompensado Riquezas não me interessam Bem, outro tipo de acordo, então Eu... Quero a localização do esconderijo de Lazar Diga o seu preço Você pretende causar mal ao meu mestre Oh, mas que absurdo, meu caro guardião Eu só quero acordar o grande mago E honrar toda a sua maldade Temos muito em comum Sim Eu posso ver Você deve entrar na zona proibida A sozinho Pois somente o seu coração de ferro É maligno o bastante para resistir aos perigos Você foi avisado Continue Não, não, não Não, não Não, não Não Mas que condomínio horrível! Tá na hora de correr! Só me faltava essa, pra onde é que eu vou agora? O que é que eu faço? O que é que o Horício vai fazer? Não vou querer ser fatiado, queimado ou esmagado? É... Tá difícil! Hã? Oh, cuidado! Vai! Caramba! Sujeitinho nervoso mesmo! Hora de girar! Já que o senhor não vai precisar mais disto... Durma bem, meu velho! Boa! 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 Linda ponte. Legal. Agora aperta aquele parafuso, Bunny. Sally, chave de parafuso, por favor. Meu céu, Sally. Sua cabeça está em qualquer lugar, menos aqui. Desculpe. Estou preocupada com o Sonic. Se ele acordar o lazar... Mas não precisa se preocupar nadinha. O bonitinho é rápido demais para esse velho maco turminhoco. Espero que você tenha razão. Não tem nada fácil por aqui. Virar churrasco de oriço não é bem a minha ideia de diversão. Está na hora de voar. Ativar, Snavely. Sim, senhor. Entre com o comando fogo e para o índice. Índice, Snavely. Rápido. Amuletos, extermínios, ossos, jaulas, maldições. Oh, mas que linda variedade. Outro ladrão você é. Meu computador você veio roubar. Quem? Eu? Não, 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 não. Eu só entrei no lugar errado, mas eu já estou indo. Não tão rápido, seu ladrãozinho. Oh, me tira daqui. Corros, anéis, submissão, escravidão, teletransporte. É isso, teletransporte. É exatamente o que eu preciso. Nome do alvo. Sonic, o oriço. Alvo fora de alcance. Nome do alvo. Princesa, Sally. Confirmar algo? Afirmativo. O que aconteceu? Onde? Levem-na! Robotni! Atrás dela! Sai da minha frente, Cluck! Que gentileza sua ver me visitar, princesa. Como foi que você fez isso, Robotnik? Ah, eu só posso dizer que foi... Foi mágico. Você achou o computador de laçar, não foi? Não posso mentir pra você, princesa. Achei sim. Segurem ela! Uma princesa precisa de sua dama de companhia, não é mesmo, Snively? Ah, sim, senhor. Certamente. Nome do alvo. Bunny, Robot. Mas o que foi que aconteceu? Bunny, fuja! Fuja! Bunny, vá embora! Vai! Devam aprender como tratar uma dama. Atrás dela! Você é um verme nojento, Robotnik. Ora, obrigado, princesa. Usando a mágica, ele está. Quem está usando a mágica? O nome dele eu não sei, mas maligno ele é. Muito maligno. Então é o Robotnik. Maligno eu já fui um dia, mas... Mas sonhar durante séculos eu sonhei. Da maldade eu me arrependo. Legal. Então me tira daqui. Soltar você? Por quê? Pra eu ir atrás do Robotnik. Como você disse, ele é completamente maligno. Nem imagina o que ele pode fazer com a sua mágica. Prometer primeiro você precisa. Claro, qualquer coisa. O quê? Encontre meu computador. Devolver-lo você deve. Eu prometo. Agora me deixa sair. Isso! Valeu. Está na hora de eu me mandar. Ai! Ai! Não! O que você fez comigo? Essa é... Sua velocidade eu tirei. Como assim? Por que fez isso comigo, rapaz? Maligno eu era. Ignorante não. Devolvo quando sua promessa você cumprir. Não tem problema. Mas como eu vou pegar o seu computador sem a minha velocidade? Inteligência você tem. Inteligência deve usar. Por que é que tudo tem que ser tão difícil? O feitiço de exprimição me parece muito interessante, Smivelly. Sim, senhor. Aguardando suas ordens, senhor. Ah, Bunny. Aguardando suas ordens, Smivey. Tragam a princesa. Bunny, preste atenção. Você tem que lutar contra a mágica. Lute contra ela. Chega! Ah! Em que posso ajudá-lo, doutor Robotnik? É só usar a cabeça. Sally, Bunny. O que as duas estão fazendo aqui? Senhoras, se me dão licença? Bem, Ouriço. O que está acontecendo? Finalmente você é meu. No que fez com elas? Eu as tornei obedientes. Talvez eu devesse robotizá-los. Começando por você, princesa. Sally, espera aí. Não faça isso. Sally, sou eu, seu melhor amigo. O seu amigão. O seu amigo do peito. Cala essa boca, Ouriço. Ativa. Sintonizando. Me desculpe, Bunny. Atrás dele. Vai acertar o cristal? Isso não é nada bom. Segurança. Alerta de intrusos. Laboratório, central. É com você, ladrãozinho. Me desculpe, Sally. Aí, se mata, saco de pena. Eu fico com isso. Agora, meninas. Sonic, o que está acontecendo? Mas o que você está fazendo aqui, bonitinho? Mais tarde eu volto. Legal, Lazar. Posso sugerir uma coisinha? Eu soltou do ouvido. Que tal a gente dar o fora daqui? Eu desprezo aquele Ouriço miserável, Cluck. Desprezo com todo o meu malvado coração de ferro. Muito bem, você foi, ladrãozinho. Fique com a gente, Lazar. Junte-se aos guerreiros da liberdade. Para Móbios bom isso não é. Guardá-lo eu preciso. Não pode destruí-lo? Ela tem razão. Se isso é tão maligno, por que não se livra logo dele? Libertar todo o mal isso iria. Uma catástrofe seria. Sonic, sua velocidade eu devolvo. Boa sorte, Sonic. Para você também, Lazar. É melhor a gente ir. Que bom ouvir isso. Puxa, que bom que vocês voltaram. Eu também acho. O que que houve? É uma longa história, amigo. Ai, pode esperar até amanhã. Bom, isso não pode. Olha a sua roda hidráulica. E era nisso que vocês estavam trabalhando? É, não é fantástica? Lá vem com todo o gás Sonic ou isso Alguém ficou pra trás Sonic ou isso Sonic é o raio azul Sonic que vai de norte a sul Sonic é o mais velho a espiar É o mais velho a espiar É o mais velho a espiar Big